Olá, nós estamos iniciando agora o nosso ano leitivo de 2021. Para quem não me conhece, eu sou a professora Carla, eu dou aula de matemática para as turmas de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Bom, todos sejam bem-vindos, os nossos alunos novatos e os nossos alunos veteranos. Nós sabemos que, infelizmente, devido à pandemia pela Covid-19, nós não vamos poder voltar presencialmente total. Alguns dos nossos alunos, por vários tipos de motivo, não poderão estar presencialmente. Por isso, nós ainda teremos que nos adaptar a essa nova modalidade, a modalidade híbrida de ensino, que vai juntar tanto aulas remotas e online, como aulas presenciais. Então, nós vamos ver como isso vai acontecer nas aulas de matemática no Max College. Primeiro, vamos lembrar o que é a matemática. A matemática é uma ciência, ela também é uma ferramenta que nós usamos no nosso cotidiano e usamos em outras ciências, como a biologia, a física e a química. A matemática é um sistema de códigos e regras, por isso se caracteriza como linguagem e contribui com a leitura de mundo. A matemática é um instrumento que contribui intelectualmente para a formação das pessoas. Logo, a nossa matéria é extremamente importante, tanto nela consigo mesmo, como uma ciência, como utilizando ela como ferramenta para facilitar o seu estudo em outras ciências. Mas como ela é formada por códigos e regras, ela também nos ajuda em nossa linguagem. Então, vocês vão entender que na matemática, muitas vezes, a nossa linguagem oral, ela é transformada no que nós chamamos de linguagem matemática, utilizando códigos e regras. E esses códigos e regras, eles são conhecidos internacionalmente. Então, eu posso chegar em outro país, como a França, não saber francês. Mas os códigos e as regras matemáticas que se aplicam nos nossos estudos aqui, também vai se aplicar nos estudos deles. Uma equação matemática aqui é igual a uma equação matemática lá. Então, eu posso não saber a língua, mas os códigos matemáticos são os mesmos. Então, é como se na linguagem matemática fosse universal. Eu posso falar em qualquer canto do mundo com ela, desde que as pessoas saibam ler esse código. Nós também temos a formação intelectual, porque a matemática, ela vai utilizar muito raciocínio lógico, a lógica em fazer alguma coisa, a lógica em resolver um problema, criar uma estratégia para resolver um problema. Assim como você precisa parar, concentrar e pensar para resolver uma estratégia de um problema matemático, também você vai fazer isso no seu cotidiano, nos seus problemas diários. Então, por que nós aprendemos matemática? Porque ela está nos nossos conteúdos desde as séries iniciais. Português e matemática são duas matérias que vocês estudam, que vocês estudaram desde os seus primeiros anos na escola. Nós estudamos por vários motivos. Aqui eu coloquei alguns motivos que nós consideramos os mais importantes para poder estudar matemática. O primeiro é uma matemática para a vida. Nosso cotidiano, gostando ou não, muitas das vezes nós vamos nos deparar com situações que nós consideramos simples. Ela é simples, aquele raciocínio matemático, porque você já está acostumado com ele. Desde as séries iniciais, desde a educação infantil e da ensino fundamental primeira fase, como você já tem aquelas habilidades de soma, subtração, você faz no seu cotidiano, na sua vida, os cálculos e praticamente não dá muita importância para ele, mas porque ele está inserido na sua vida escolar desde o início. Então, nós aprendemos a matemática para desenvolver questões da nossa própria vida. Nós também precisamos dela no nosso local de trabalho. Muitos dos empregos que nós temos ou que vocês poderão ter, vai exigir de vocês conhecimento matemático, mesmo aquele que não esteja relacionado diretamente com a matemática. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu não vou precisar da matemática porque eu não vou ser um contador e nem um professor de matemática, por exemplo. Mas isso não quer dizer que você não vai precisar desse conhecimento no seu local de trabalho. A matemática para a comunidade científica. Então, mesmo que nós não estudemos as matemáticas que estão sendo desenvolvidas nesse momento, isso não quer dizer que a todo instante a comunidade científica não esteja utilizando as ferramentas da matemática para desenvolver novas técnicas e novas teorias. Um exemplo é o matemático brasileiro Arthur Avila. Ele foi naturalizado francês, agora ele trabalha na Suíça e ele foi o primeiro e até agora o único brasileiro a ganhar uma medalha Fields, antes dos seus 40 anos. Nós temos também a matemática como herança cultural. O desenvolvimento do homem se dá junto com o desenvolvimento da matemática. Aprender ela é a mesma coisa que aprender a história da humanidade. Agora que nós entendemos a importância dessa matéria e porque é tão necessário que vocês tenham atenção às aulas, atenção às explicações, toda essa compreensão vai ser necessária para vocês acompanharem as atividades, acompanharem as avaliações, acompanharem as aulas teóricas e as correções de exercícios. Qualquer dúvida, obviamente, vocês podem entrar em contato e estacionar nessas dúvidas. Primeiramente, nós vamos lembrar que, infelizmente, nem todos os alunos poderão estar presencialmente na escola, mas alguns poderão. Então, nós estamos dividindo a modalidade ensino em duas. Nós temos alguns alunos que terão a modalidade total, remota ou virtual. Isso é os alunos que não irão presencialmente à escola, nem um dia da semana, para as turmas do sexto, sétimo, oitavo e nono ano. E temos a modalidade híbrida, que são aqueles alunos que poderão estar na escola, mas como eles terão alunos que não poderão estar, eles irão complementar a sua participação também com aulas remotas. Então, nós teremos dois tipos de alunos diferentes. Os que irão à escola no período da manhã e terão atividades para ser feita à tarde, através do nosso grupo WhatsApp, e os alunos que não poderão ir à escola, então, toda a sua aula será virtual ou remota. Então, vamos dividir. Os alunos virtual e presencial precisam acompanhar as atividades, os conteúdos e as aulas. Então, vamos dividir os dias da semana. Eu terei aula com todas as turmas, sexto, sétimo, oitavo e nono. Não haverá, portanto, aula de matemática somente nas quintas-feiras. Bom, segunda e quarta, nossa aula será virtual. Terça e sexta, nossa aula será presencial. O que vai acontecer com essas aulas virtuais? Nessas aulas virtuais, eu irei gravar as aulas e essas aulas serão postadas para vocês lá no canal do YouTube. E eu vou divulgar o link dessas aulas para vocês lá no grupo do WhatsApp. Então, as aulas de segunda e quarta contarão com explicação dos conteúdos. Todo o conteúdo, ele vai ser explicado através dessas aulas gravadas. Nós teremos aula de correção de exercícios, orientações para a realização de atividades e dos projetos que nós teremos ao longo do ano. E iremos esclarecer as dúvidas sobre conteúdo, atividade, projeto. Esse esclarecimento de dúvidas, ele irá acontecer individualmente pelo WhatsApp. Cada turma terá o seu grupo por esse aplicativo. Então, nós teremos um grupo para o sexto ano, para o sétimo, para o oitavo e para o nono. Os alunos que já estávamos conosco o ano passado, eles já sabem como funciona. Porém, os alunos novos que estão chegando na nossa escola esse ano, eles precisam entender essa dinâmica. Então, lá na segunda-feira, eu irei postar, todas as segundas, aliás, eu irei postar as videoaulas de explicação de conteúdo, de correção de exercício, de orientação de atividades, de orientações de como realizar projetos. E caso o aluno tenha dúvida, como ele vai sanar essa dúvida? Ele vai mandar individualmente para mim, lá no meu privado, no meu número privado, a sua dúvida. E eu vou sanar a dúvida do aluno. E presencialmente, então, o que nós vamos fazer nesses dois dias? Na terça-feira e na sexta-feira. Resolução dos exercícios de matemática. Esclarecimento de dúvidas também sobre o conteúdo e sobre as atividades. Iremos realizar as avaliações. E iremos fazer dinâmicas e atividade dos projetos. Então, eu na segunda-feira passei uma videoaula para vocês, explicando um determinado conteúdo. Lá também vai estar os exercícios. Todos os exercícios que o aluno terá que realizar. Na terça-feira, o aluno vai chegar já com o material em mão, seu livro, seu caderno, seu lápis, sua borracha, sua caneta, todos os seus materiais que ele precisa. E nós iremos realizar esses exercícios para aqueles alunos que poderão fazer presencialmente. E os alunos que não vão estar presencialmente? Naquele momento, na terça-feira, lá na sua casa, ele vai realizar também os exercícios. A questão é, na terça-feira, alguns alunos irão realizar os exercícios em casa, outros realizarão na escola. Os que estarão em casa, terá que me mandar suas dúvidas via WhatsApp. E os que estão na escola, eu vou ajudar a realizar a atividade na hora, naquele momento. Se o aluno tiver alguma dúvida do conteúdo, o mesmo procedimento. Quem está em casa, envia a mensagem. Quem está na escola, eu sana a dúvida no mesmo momento. Isso vale também para as atividades, as dinâmicas e a realização dos projetos. A realização das provas, as nossas avaliações, elas também serão presenciais. Bom, agora que nós entendemos que terá alunos que poderão ir para a escola e terão algumas atividades para fazer em casa através das nossas videoaulas e alunos que ficarão totalmente com aulas remotas, é importante entendermos como vai ser a nossa rotina escolar, como vai ser o nosso dia a dia. Bom, primeiro, nós vamos ter uma comunicação que será feita pelo aplicativo WhatsApp, através daqueles grupos que cada grupo, que cada turma terá. Nessa, essa comunicação, ela vai facilitar porque ela vai abranger todos os alunos, tanto aqueles alunos que estão em aula semipresenciais e os alunos que não estão presenciais, que são os alunos que não poderão estar na escola. Essas comunicações, ela vai servir como uma ponte, esses grupos, eles vão servir como ponte, tanto para o comunicado da coordenação da escola, da direção e dos professores. não apenas o seu professor de matemática, mas todos, de todas as outras matérias, o professor de português, o professor de geografia, de história, todos irão se comunicar com vocês, passarem recados e direcionamentos sobre atividades através do aplicativo WhatsApp dos grupos que terão. as aulas, elas serão gravadas e enviados os links para os grupos. Então, toda aula com explicação do conteúdo será gravado e vai ser enviado. Claro que esses links, eles vão estar disponíveis para você assistir as aulas em todos os momentos, mesmo que não seja aquele momento em que você, que foi enviado. Então, você pode assistir aquelas aulas naquele momento, quando for fazer o seu exercício em um outro horário, também, esses links, eles irão funcionar. As aulas estarão disponíveis, então, para você assistir sempre que julgar necessário. Importante frisar esse sempre que precisar, sempre que julgar necessário, porque muitas vezes o aluno assiste a aula uma vez, não compreende, quando vai tentar fazer, realizar as atividades, tem muita dificuldade. Então, sempre que você for fazer uma atividade, fazer um exercício, ou precisar para compreender um novo conteúdo, acesse essas aulas, elas estão disponíveis para você sempre. Vá lá, assista novamente, assista aquelas partes que você não entendeu, até que fique mais claro. Obviamente, se você não compreender alguma parte do conteúdo, você me envia a sua dúvida e eu vou tentar sanar ela. todos os alunos, eles deverão assistir às aulas, às aulas que serão gravadas e postadas no canal do YouTube, porque é nessas aulas que eu irei explicar os conteúdos para vocês, eu irei explicar as atividades e nós iremos realizar a correção das atividades. Aqueles alunos que estarão presencialmente na escola, eles não receberão uma outra explicação do conteúdo, a explicação será dada nessa videoaula. Essa aula presencial é para realizar as atividades, é de realização de atividade e não de explicação. Então, todos, sem exceção, deverão assistir às videoaulas. os alunos, eles irão receber um horário, como eu já estou dizendo para vocês. Nós teremos aula segunda, terça, quarta e sexta. Apenas na quinta-feira não haverá aula de matemática, mas vocês receberão um horário completo. Nesse horário, vai estar dizendo quais matérias vocês terão aula e todos os dias da semana, de segunda a sexta e quais os horários de cada um, quando eles iniciam e quando terminam. A sala virtual, ela inicia às sete horas da manhã, assim como nós tínhamos o início das aulas presenciais, quando era totalmente presencial. E cada professor que vai ministrar as aulas daquele dia, ele vai enviar o seu cronograma, ele vai fazer a sua agenda daquele dia. Por isso, vocês devem ficar atentos ao horário. Então, às sete horas da manhã, na segunda-feira, eu irei estar na sala lá, irei enviar as mensagens, os links das aulas, quais são os exercícios que o aluno deverá realizar, quais as atividades vai estar sendo corrigida, dependendo do dia, é claro. Então, a partir das sete. Se nesse dia, além da aula de matemática, você também ter uma aula de português, a professora fará o mesmo processo. Então, naquele dia, todos os professores irão fazer isso. O aluno que estiver em casa, ele, obrigatoriamente, estará ali acompanhando. Os alunos que estarão na escola, quando chegar em casa, ele irá acompanhar essas atividades que estarão sendo colocadas lá, ou assistir as aulas de explicação, e assim por diante. Por isso, é importante você ficar atento ao horário do dia, para que você possa acompanhar melhor. Para sanar dúvida, o aluno, ele pode enviar a mensagem no privado, no meu número privado, que vai estar lá no grupo de vocês, das 11, das 7, aliás, da manhã, até as 11 horas. Então, eu vou receber todas essas mensagens com dúvidas de vocês, durante o horário de aula, já que é nesse horário que, quando era presencial, nós também fazíamos esse mesmo processo. Os alunos que estarão na modalidade totalmente remota e virtual, deverão enviar as fotos das atividades realizadas para o e-mail da professora. Esse e-mail, ele vai estar disponível em todas as atividades. Então, todas as atividades que você pegar da minha matéria, você vai ver que esse e-mail está lá. Qualquer outra dúvida, orientação, sobre como se faz para enviar esse e-mail, você poderá estar perguntando. Então, alunos que não irão para a escola em nenhum momento, eles deverão enviar a foto das atividades. Tenha cuidado, escreva direito o cabeçalho com a data da atividade, com o nome da atividade, lá no arquivo vai ter para vocês qual livro que vocês vão utilizar para realizar aquela atividade ou qual atividade, se for uma atividade impressa para vocês. Tirem as fotos e através do próprio celular de vocês podem estar enviando essas fotografias. as atividades serão postadas no grupo do WhatsApp através de um arquivo de PDF, porque assim fica mais fácil de você conseguir ter acesso a essas atividades. Você pode abrir tanto no seu celular, como se você quiser abrir no computador, você vai poder abrir também para ter uma visão melhor das questões. Lá nesse arquivo, eu sempre coloco qual o conteúdo que nós estamos estudando, qual o capítulo do livro se estivermos utilizando o livro, quais dos livros que nós estamos utilizando. Ali também nós acrescentamos as orientações gerais, essas mesmas orientações que eu já estou falando para vocês, então lá vocês vão ter acesso a ela, então nós vamos falar qual é a data de entrega e todas as outras informações que precisarem. Fique atento a essas orientações. Qual é a data de envio da atividade? Vai estar lá. Para onde eu devo enviar? Qual é o nome do e-mail? Também vai estar lá. Qual livro eu vou utilizar? Lembrando que matemática utiliza três livros, o livro didático, o livro matemática em questão e o livro de oficina de negócio. Então esses três livros que vieram no kit de vocês, nós iremos estudar ele na matéria de matemática, então vocês vão estar atentos para saber qual livro que vai estar sendo utilizado. Caso uma das informações você não compreendeu, mande uma mensagem no privado e diga o que você não compreendeu para que possamos chegar a um acordo sobre isso. Ou outras informações adicionais que talvez não estejam lá na atividade, mas que foi uma dúvida que surgiu para você. Os alunos que estarão presencialmente nas minhas aulas duas vezes na semana, na terça-feira e na sexta-feira, as aulas serão no horário normal. Nós estaremos das sete horas da manhã até as onze horas da manhã realizando os exercícios. Já os alunos que estarão na modalidade Esses alunos que estarão nessa modalidade híbrida que é presencial e assistindo às aulas remotamente, como eles vão apresentar as atividades? Presencialmente ao final das aulas. Então, o aluno que estará apenas em aulas virtuais, ele vai enviar após a conclusão fotos para o e-mail. Já os alunos que estarão presencialmente, eles irão apresentar as suas atividades ao final da aula. Então, iniciamos as atividades às sete horas da manhã, por volta lá das dez e quarenta, mais ou menos, eu vou olhar os cadernos e ver quem conseguiu completar as atividades e a partir disso nós vamos fazer o controle dessas atividades. Esse aluno, ele não precisa enviar nada para o e-mail, já que ele estará presencialmente nas aulas. Toda segunda e toda quarta, todos os alunos irão assistir às aulas com a explicação do conteúdo, correção dos exercícios ou algumas informações a mais que forem necessárias. Nas terças e sextas, todos os alunos realizam atividades. como alguns alunos estarão presencialmente nas aulas, é necessário relembrar e reforçar os protocolos de segurança e de higiene que nós teremos que adotar durante esses nossos encontros presenciais. Tanto para a nossa, para a segurança de vocês, para a segurança dos familiares de vocês, como para a segurança das pessoas que estarão trabalhando. Esse é um trabalho em conjunto. Todos nós temos que ser os fiscais para fazer com que isso dê certo e que nós possamos continuar com as aulas presenciais. Então, eu vou observar a minha conduta, mas eu também posso observar a conduta do outro. e caso o outro não esteja cumprindo todas as regras, educadamente, óbvio, eu vou pedir para aquela outra pessoa para que ela siga essa regra de segurança e de higiene que é tão necessária para a gente. Bom, primeiro item, cada um vai levar o seu livro didático de matemática nas nossas aulas, terças e sextas. E também a bolsinha com os demais materiais que você vai precisar, lápis, borracha, caneta, lápis de cor, régua. Por quê? Porque não vai ser permitido emprestar. Eu não posso pegar o lápis de um colega, eu não posso pegar a caneta do outro. Então, é importante que todos os dias você verifique, assim como o livro didático. Por quê? Amanhã toda nós iremos fazer atividade. Então, imagine que você precisa do livro matemática em questão, mas você não leve, você não vai poder, infelizmente, sentar do lado do seu colega nesse momento para que ele possa te emprestar o livro junto. Assim também como eu não posso emprestar o meu livro para vocês. Então, é importante que vocês observem os horários das aulas presenciais, verifiquem os materiais de vocês todos os dias antes de vocês irem, porque infelizmente nós não vamos poder estar emprestando materiais. assim como quem utiliza lápis já ir apontando o seu lápis em casa, manter tudo organizado, verificar tudo isso. A outra questão é o lanche. Você não vai poder dividir o lanche e também não vai ter lanche para ser comprado na escola. Então, é importante que você também organize isso, leve seu lanche, nós já estamos organizando, cada turma terá o seu momento para poder lanchar, cada turma vai ter o seu momento de poder ir ao banheiro e tudo mais, beber água e tudo, mas é importante que vocês sempre tenham isso em mente, o lanche não será permitido nem dividir e nem haverá lanche para comprar. Então, é importante você sempre organizar isso com antecedência. A garrafinha de água. Não pode esquecer a garrafinha de água, está fazendo muito calor, então sempre nós vamos precisar beber água, está sempre hidratando. Os bebedores, eles serão apenas para que você enche a garrafa, você não vai poder beber direto desses bebedores. Então, em casa, antes de sair, você já enche a sua garrafinha, já leva ela cheia que depois você precisa só repor essa água. As máscaras. Todas as pessoas deverão estar com máscara. Então, tanto nós, os professores, estaremos de máscara, como vocês, alguns, também estarão com as máscaras. É importante que você leve uma máscara extra. Eu sei que pode parecer difícil, que às vezes a gente acredita que não vai coincidir, mas pode coincidir de ter máscaras parecidas ou até mesmo iguais. E acontece que às vezes você está em algum lugar, por exemplo, sentado lanchando e você tira a sua máscara e esquece ela ali. Então, é importante você colocar seu nome na máscara. Pode ser por dentro mesmo. Você pega uma caneta e escreve seu nome. Assim, você vai ficar, sempre vai saber qual é a sua máscara. E sempre levar uma máscara extra, porque nós vamos passar quatro horas juntos. Então, depois do lanche, depois de você fazer o seu intervalo, você ir ao banheiro, encher sua garrafa, andar, fazer todo esse movimento, você pode suar. Então, é importante que no metade desse horário você tenha uma outra máscara para você trocar. Então, você traz a sua máscara no saquinho, pega a sua máscara limpa para você utilizar e aquela máscara que você já estava utilizando, você coloca de volta no saquinho para guardar. Bom, esses são os protocolos de higiene que nós vamos utilizar mais, que vai ser o mais utilizado. Por isso, eu coloquei. Mas eu sei que vocês têm outras questionamentos. Então, esses questionamentos eu sei que vai surgir durante as aulas, nós vamos sanando ele. Mas o importante é sempre verificar o material didático, porque não vai poder emprestar. Sempre verificar o seu lanche com antecedência, porque não vai ter, não vai poder dividir e você não poderá comprar. Sempre levar a garrafinha de água, porque você vai poder usar o bebedou apenas para encher essa garrafa. e sempre levar uma máscara extra. E, de modo geral, possivelmente, você precisa colocar o seu nome, porque pode acontecer de ter alunos com máscaras semelhantes e você pode deixar cair em algum lugar ou perder ou esquecer em algum lugar uma área comum e aí você sabe identificar a sua máscara. essa semana nós iremos iniciar com essas adaptações que são novidades tanto para vocês, alunos, para a família de vocês, mas também para nós professores. E também nós iremos iniciar, então nós não iremos iniciar, aliás, com o livro didático. Nós vamos iniciar com uma avaliação diagnóstica. Então, essa vai ser as nossas primeiras aulas. Para que serve uma avaliação diagnóstica? Ela serve para verificar o seu ensino, o que você aprendeu e o que você ainda tem dificuldade. Então, vocês vão receber nos primeiros dias de aula, através daquele grupo WhatsApp, um arquivo em PDF, onde tem todas essas atividades que eu quero que cada turma realize. Então, vai ter uma lista de exercícios para o sexto ano, outra para o sétimo, outra para o oitavo e outra para o nono ano. Esses exercícios, eles são referentes aos conteúdos já estudados. Não serão conteúdos novos, são conteúdos que você já tem conhecimento deles. Por isso, diagnóstico. Nós vamos diagnosticar, diante daqueles conteúdos que você já estudou, o que você aprendeu e o que você ainda tem dificuldade. é importante que vocês realizem esses exercícios com atenção e que anote essas dificuldades. Por quê? Diante delas é que nós poderemos fazer outros exercícios para sanar essas dificuldades. Se o conteúdo de matemática ele é um interligado com o outro e você leva essa dificuldade para o próximo ano, você vai continuar com essa dificuldade e ela vai se acentuar, ela vai ficar mais difícil com os novos conteúdos. realizar a lista de exercício na própria folha, os alunos que terão acesso ao material impresso. Os alunos que poderão ir até a escola pegar a avaliação diagnóstica, ele poderá realizar na própria folha. Eu deixei um espaço que eu considerei que fosse suficiente para que você resolva os exercícios lá. Os cálculos você deixa também. Então, se eu precisei fazer uma conta de multiplicação ou divisão para resolver um exercício, eu vou deixar aquele cálculo lá e vou depois escrever a resposta. Então, essa folha tem esse espaço suficiente para todos os alunos que puderem pegar o material impresso. Como eu sei que alguns alunos infelizmente não vai poder pegar esse material impresso, então eles vão ter acesso a esse arquivo no grupo e eles irão responder essa atividade no caderno. Basta fazer o cabeçalho, escrever a avaliação diagnóstica e realizar esses exercícios. Apesar de estar escrito avaliação diagnóstica, não quer dizer que é uma prova, quer dizer que são uma série de exercícios, uma lista de exercícios no qual nós queremos ver qual é o conhecimento que vocês têm e quais são as dificuldades. então por isso que é importante que vocês façam, anotem as dúvidas e os alunos presencialmente pergunte, faça as perguntas e os alunos que não puderem estar presencialmente enviem mensagem. Bom, por hoje nós concluímos, eu espero que vocês estejam animados para voltar assim como eu estou e bons estudos para vocês.